IML, Instituto de Medicina Legal. E aqui a família Rodrigues em um drama. Esta senhora está aqui para a liberação do corpo de dois parentes. Um perdeu a vida em um acidente de trânsito e o outro espancado. Nesse momento a dona Wanda está aqui nesse drama. A dona Wanda vai retirar um corpo. E o que está faltando? É o documento que não veio, o documento que tem a identificação dele. A gente está com o cartão do SUS, no momento de vir de lá, de nosso caso dos remédios, o documento estava em casa e de lá de onde veio o importante era a vida. Então a gente trouxe ele para cá. Aí chegando a falecer, depois de uma melhora grande, de ontem, ontem. Aí veio a falecer? Veio a falecer. Depois do acidente? Depois do acidente. E o outro foi espancado? O outro foi espancado. Qual a idade dos dois? Eu só sei a idade do meu afilhado, que ele tinha 32 anos. O outro era mais novo ou mais velho? Mais velho. Então está aí o drama desta senhora que perde dois parentes. E o drama maior, a documentação para a retirada dos corpos que se encontram aqui em uma das geladeiras do Instituto de Medicina Legal. O drama desta senhora que perde dois parentes na lente e toda a tela da TV Antena. Tchau, tchau. Tchau, tchau.